O homicídio que vitimou Carlos Alexandre Breno Albuquerque da Silva de 19 anos na manhã do dia 17 de março deste ano lá no Siqueira Campos, aqui na capital. A detenção foi realizada ontem, na terça-feira. É olho no olho, é bronca na tela. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da Polícia Civil, continua investigando o homicídio de Carlos Alexandre Albuquerque da Silva. O jovem de 19 anos que foi encontrado morto em meio a um lixo na rua Carlos Corrêa, no bairro Siqueira Campos. O crime, ocorrido no dia 17 de março deste ano, continua sendo investigado pela polícia. Na manhã de ontem, foi cumprindo o mandado de prisão contra um dos envolvidos neste crime. O Carlos Alexandre foi encontrado em um amotoado de lixo e com uma corda em volta do pescoço. Até o momento, o DHPP acredita que mais pessoas estão envolvidas neste crime e continua a investigação. Por isso, se você tiver informações que ajudem o trabalho policial, você pode colaborar por meio do Disque Denúncia, no número 181. O sigilo é sempre garantido e a ligação é gratuita. Com imagens de Ruto Sovicente e apoio de Cristiano Souza, reportagem Antônio Cardoso. Nós estamos aqui, coronel, todos os dias, porque temos um lado, um posicionamento de defesa com relação a estes profissionais da segurança. Os policiais estão na linha de frente, homens, mulheres, polícia civil, polícia militar. Dá trabalho, mas quando se trabalha com eficiência, o resultado vem, comandante. E o resultado positivo, né, Cláudio? Mais do que nunca, nós precisamos valorizar os profissionais da área de segurança. Porque sem eles, o limite, a barreira entre o bem e o mal, a sociedade vai sofrer. Então, o governo que não faz investimento em homens e mulheres das instituições de segurança, está deixando à mercê a sua população. Então, neste caso, nessa investigação, realizando a prisão desse indivíduo, é muito importante para trazer, primeiro, a tranquilidade para toda aquela região. E, no segundo momento, para que as estatísticas na elucidação de crimes possam aumentar cada vez mais, Cláudio. Muito bem, comandante Unes, vamos à frente, vamos lá, porque passa rápido o nosso relógio e os nossos dias também. Então, Juan, você está dormindo hoje no domingo, já está acordando na quinta, não é não? Hein, Manuca? Manuca o quê, rapaz? Que Manuca? Manuca está lá assistindo a gente agora. Não é não, Camiloca? Você dorme na segunda, já acorda na sexta, dorme na sexta, já acorda na outra quarta-feira. O tempo está assim, né, vovó e vovô?